E aí galera, que muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Albert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, vamos falar de Destiny 2 e também sobre The Last of Us no PC. Exatamente, cara. Vamos começar aqui com Destiny 2, tá? Saíram aí possíveis imagens do jogo, né? Vocês vão começar a conferir essas imagens a partir de agora, beleza? E são imagens que possivelmente estão em algum teaser do Destiny 2, né? Por quê? Primeira imagem é essa aí que vocês estão vendo, não dá pra notar muita coisa, né? Só um monte de fumaça e fogo ali. A segunda imagem é essa aí, né? Que parece um cara com uma espada, não sei se é uma espada ou se é algum tipo de arco, mas ele tá fazendo algum movimento, né? A terceira imagem que a gente tem já é um cara com um escudo pra cima, né? E a quarta imagem já é um cara com uma espada que também parece que ele tem uma asa, não sei se é o efeito da imagem ou se ele tem alguma asa realmente, né? E é bem interessante porque dá pra ver como se fossem subclasses, né? Como se fossem as novas classes do jogo que tá parecendo ser uma coisa mais medieval, né? Mais guerra antiga, como se fosse isso, né? Apesar de que é uma sequência direta do primeiro Destiny, né? Então, o cara tem escudo, ou tem uma espada, ou tem uma lança ali, é bem interessante ver que eles vão meio que mesclar isso, né? Uma coisa do passado com o futuro, apesar de que eu acho que já tem isso um pouco no Destiny 1, mas talvez agora no segundo eles possam trazer um pouco mais disso, né? Ou seja, deixar que isso seja um pouco mais presente no jogo, né? E a quarta imagem é basicamente isso aí, também não dá pra notar muita coisa, mas a quinta imagem já dá pra gente ver alguma coisa se formando, né? Só que esse detalhe dessa quinta imagem é interessante porque, primeiro que a gente vê esse número 2 se formando, né? Já dá pra ver ali uma silhueta no número 2, e lá no fundo, cara, tem aquele mundo, aquele... não é um mundo, né? Mas a gente no Destiny 1, a gente tem a cidade central da gente, que é tipo a cidade principal onde a gente compra as coisas e evoluiu o nosso personagem E lá tem tipo um globo que fica sobrevoando uma cidade, né? Que é tipo o deus de quem tá ali dentro do jogo, né? Eu não joguei muito Destiny pra saber, mas eu sei que tem esse globo em cima de uma cidade, né? E dá pra gente ver que esse globo também tá presente nessa imagem, né? Provavelmente vai ser a mesma cidade ou alguma cidade parecida, enfim... Mas dá pra ver ali, sim, que esse globo está presente, né? A outra imagem já é o número 2 um pouco mais bem formado, né? A imagem de fundo já não é tão bem entendível E a terceira imagem é esse número 2 já pronto, né? E aí vem a especulação que seria Destiny 2, né? As primeiras imagens dão a entender que são novas classes, né? Que dá pra ver esses personagens aí, dá pra ver esse segundo e esse terceiro E dá pra entender que é um novo personagem até porque vai sair ainda uma nova DLC Que é chamada de Rise of Iron Que tá pra chegar no dia 20 de setembro pro Destiny, né? O Destiny 1 Então o pessoal já pensou, pô, será que é a imagem da DLC? Mas no final aparece o número 2 se formando e o globo ali de fundo, né? Essa bola que eu falei pra vocês que fica em cima da cidade Então não faria sentido eles colocarem essa imagem número 2 e, sei lá, remeter a DLC Rise of Iron, sabe? Então parece sim que é realmente Destiny 2 Não foi confirmado e essas imagens parecem ter sido retiradas aí de algum teaser, né? Que provavelmente vai ser revelada agora na Gamescom, quem sabe Ou na Gamescom algum evento que vai vir ainda esse ano, né? Então é bem interessante ver essas imagens aí, provavelmente vai ser algum teaser que eles vão mostrar Ou que vai ser mostrado em algum evento ou que vai ser revelado em breve no YouTube, né? Na internet Então vamos ficar ligados, obviamente, quando sair algum teaser, quando sair alguma informação a mais sobre isso Eu trago pra vocês, beleza? Então, galera, vamos falar agora sobre The Last of Us no PC, cara Exatamente, você não leu errado Tá saindo rumo aí que a assinatura, né? PlayStation Now vai vir agora para o PC, né? A Sony tá querendo trazer isso para os computadores, ou seja, fazer o serviço de assinatura, né? O PlayStation Now ser meio que universal Então você conseguir jogar aí, não só no seu PlayStation 3, né? Mas também em outras plataformas que suportem algum serviço da Sony, né? TVs, talvez celulares, notebooks, enfim E o computador estaria nessa lista, né? Então, quem sabe aí, mais pra frente, né? Isso é um rumor, obviamente, a gente tem que levar isso aqui tudo como rumor Mas quem sabe aí, mais pra frente, esse serviço venha realmente para o PlayStation Now E a gente tenha jogos aí do PlayStation 3 no PC, cara E seria a única forma aí da galera do PC jogar os exclusivos da Sony, né? É meio estranho, mas eu acho que isso pode ser realmente fake, né? Porque a Sony, ela tem essa meio que... Ela meio que quer dominar o que ela tem nas mãos, né? Então ela não colocaria ali o The Last of Us ou o Uncharted no PC para todo mundo jogar Apesar de que seria muito bom para ela, né? O pessoal iria assinar o PlayStation Now Mas ela é meio que a Apple, sabe? Ela não quer liberar para todo mundo Então, acredito que isso pode não vir a ser verdade, né? Talvez venha assim a ser verdade, né? O PlayStation Now venha para o PC Mas talvez os exclusivos, ela não coloque no serviço Porque como eu falei, a Sony, ela é bem fechada Ela quer as coisas para si Ela quer deter as coisas para ela, né? Então, mesmo você colocando uma coisa ali Que é um serviço próprio seu, né? Que seria o PlayStation Now Ela gostaria mesmo que o pessoal comprasse o console, né? No caso, o PlayStation 3 Ou também o PlayStation 4, né? Que já tem o The Last of Us Já tem o Uncharted Já tem o War of War remasterizado Então, não seria tão legal para ela colocar isso no PC, né? Mas vamos ver, né? Está tudo como rumor ainda Foi um site francês que divulgou isso, né? Então, vamos ter que aguardar algum pronunciamento da Sony Provavelmente até o final de agosto A gente já deve estar sabendo aí Alguma coisa sobre isso, né? Se a Sony não falar nada É porque realmente era um rumor, beleza? Então, quando tiver alguma informação sobre isso Eu trago para vocês, beleza? Então, galera, basicamente é isso Comenta aí embaixo o que você achou Sobre essa informação de jogos aí da Sony Exclusivos vindo para o PC, né? Via o PlayStation Now No caso de The Last of Us Uncharted tem também Infamous Tem vários jogos Beyond Two Souls Vários jogos exclusivos da Sony Vindo para o PC Comenta aí o que você achou sobre isso E também fala aí sobre o Destiny 2 O que você achou dessas imagens Achei bem louco Eu gostei bastante aí do visual Do visual que não dá para a gente notar nada Mas, enfim Do visual que eu digo Do estilo dos personagens O cara com escudo Outro com espada Achei isso bem bacana Seria bem interessante ver isso No Destiny 2, né? E espero que, inclusive O Destiny 2 não seja bem cortadinho Como foi o primeiro, né? Enfim, isso aí A gente vai ter que esperar O jogo sair para ver Mas comenta aí embaixo O que você achou Sobre essas imagens, tá? E também se você está ansioso Para o segundo game da franquia, beleza? Galera, vou ficando por aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço e fui! Fui!